A campeã é Heloísa Helena Silveira. As lutas em Curitiba não foram fáceis, mas a atleta acreditou que seria possível o seu propósito. Eu ficava lá, ai eu quero tanto essa medalha, essa medalha vai ser minha, quando eu conseguir a faixa amarela eu vou pegar ela, agora eu estou com a faixa amarela e a medalha. Heloísa viajou com o pai. A mãe da Ana ficou torcendo a distância com o irmão. Torcendo muito mesmo em casa, mas torcendo bastante, eu e o Murilo, o irmãozinho dela, a gente estava numa torcida bem grande para que ela conseguisse atingir o objetivo dela que era ganhar uma medalha, mas não uma medalha tão grande assim que é de ouro. Então ela tinha um objetivo muito grande, um sonho de ter essa medalha de ouro e ela foi lá e conseguiu essa medalha tão esperada que ela queria. Este apoio da família foi fundamental. Eles ficaram muito felizes, que eu fiquei em primeiro lugar, que eles ficavam dizendo, ficaram torcendo no celular, diziam, cadê? Cadê a luta? Quero ver a luta. E agora, como vai ser daqui para frente representar o Brasil, então? É, vai ter que ser um pouquinho difícil, né? Vou treinar bastante, ficar bem melhor, né? E daí vou ir para o Brasileiro em abril. A campeã paranaense de judô sub-13 agora integra o ranking da seleção brasileira de base. Heloísa treina na associação judopato-sonkei, com o Sansei Rafael Bandeira, que ressalta, agora é preciso aprimorar os treinos. Aprimorar bastante a parte técnica dela, alguns adversários que classificaram, que a gente já conhece, já adaptar melhor a questão de luta contra eles. E aí vai vir o pessoal de fora, a gente não conhece os estilos, né? Mas vamos tentar da melhor forma possível que ela consiga aí, pelo menos, trazer uma medalha para a Pato Branco. Este foi o primeiro título da academia em 2024, título inédito para a Pato Branco, conquistar a vaga para o brasileiro. É um trabalho de longo prazo. A Heloísa tem se dedicado ao longo dos anos. Ano passado foi um ano que ela sofreu bastante, o ano que ela não era um ano bom dela da categoria, mas esse ano ela já começou bem e conquistando essa vaga, entrando no ranking, né? Para a busca de vaga em sul-americano. Então, isso é muito importante, né? E como que segue agora esse trabalho com ela, né? Porque agora é um compromisso bem maior, é Brasil. É, agora a gente tem que intensificar mais os treinamentos ao longo do mês, né? Que no dia 8 de abril a gente já está indo para o brasileiro, né? A nossa sorte com o brasileiro em Curitiba. No judô é assim. Na hora da luta, é individual. Nos treinos, o atleta precisa muito dos outros. Se não tiver os colegas para treinar com características diferentes para evolução, ninguém chega ao objetivo. É o esporte mais individual, mas coletivo ao mesmo tempo. Juntos, eles já conquistaram diversos prêmios. Bernardo Sanches trouxe para o treino a sua última medalha. Ano passado, em outubro de 2023, eu tive uma luta do meeting, né? Que sempre tem em Itajaí, perto de Floripa, onde que geralmente sempre tem. Daí eu lutei e fiquei vice-campeão. E a alegria foi... você explodiu? Explodi. Na hora... no momento foi incrível, né? Não tem como descrever a alegria na hora. E agora? Onde quer chegar o Bernardo? Está treinando para quê e para ir fazer o quê agora, a partir daqui? O meu objetivo é conseguir o brasão da federação agora, da federação do Paranaense. Daí eu queria conseguir ir no Paranaense e ganhar. É isso que eu estou treinando bastante agora, para conseguir o meu objetivo. A Beatriz Bandeira, filha do Sansei, medalhista de ouro em vários campeonatos, pretende conquistar muito mais. Eu conquistei medalha de ouro e eu fui no Paranaense. E agora você treina para que campeonato? Paranaense de novo? Paranaense de novo, para aqui em Pato de novo, né? Eu quero conquistar uma medalha de ouro de novo, então eu dou o meu melhor. É muito difícil de ganhar, principalmente na minha categoria, que é essa polina e várias outras, né? Que são bem difíceis. E para isso você está treinando todo dia? Todo dia, sim. Tem que treinar. E como que é o paizão ali, um pouco exigente? Muito exigente. Se eu faço treino, ele fala, vai treinar amanhã. Daí eu vou. Eu tenho que ir, né? Não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Por aqui os treinos não param. Eles se intensificam e são vários compromissos durante o ano. O próximo é logo ali, no mês de abril. Dia 27 e 28 de abril, a gente vai ter o campeonato paranaense e o seletivo do brasileiro sub-18 aqui na cidade de Pato Branco, no ginásio do Patão. Então a nossa galerinha, praticamente todo mundo que está aqui vai lutar, no sub-9, sub-11, né? E a gente vai buscar de novo a primeira colocação geral, né? A gente foi campeão geral nos dois últimos anos e vamos em busca disso novamente. A gente foi campeão geral nos dois últimos anos e vamos em busca disso. A gente foi campeão geral nos dois últimos anos e vamos em busca disso.